Iniciamos mais um programa, o Salmo do dia, e o Salmo de hoje é o Salmo 36, 37, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir o teu coração. Confia no Senhor e faz o bem. O salmista hoje, em um só versículo, nos dá um programa de vida, que poderíamos, só por esse versículo, conduzir toda a nossa existência, a vida toda, até a nossa partida deste mundo. A primeira parte é confia no Senhor. Se confiamos em Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua providência, que ele quer o nosso bem, que ele nos protege, que ele quer nos salvar, ele quer nos santificar, e que nós podemos colocar toda a nossa confiança, a nossa esperança nele. A confiança é a base de todo e qualquer relacionamento, seja de amizade, de um casamento, mesmo nas relações comerciais, nas relações de trabalho, se acabou a confiança, acabou a relação. Então, se confia no Senhor, a nossa relação com Deus vai só crescer, aprofundar-se, cada vez mais, numa maior intimidade. E a segunda parte é faz o bem. Isto é, faça tudo endereçado ao bem e bem feito. Faça o bem aos outros. Dedique a sua vida sempre a fazer o bem, desde que você se relaciona no seu trabalho, na sua família, com os próximos, com os distantes, com tantos que vão nos relacionando conosco durante todo o dia. Faça sempre o bem. E faça o bem feito. Se fizermos assim, a nossa vida, nós cresceremos na união com Deus, no amor a Deus e no amor aos irmãos. E assim, durante todo o dia de hoje, confia no Senhor e faça o bem. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 36, 37, que diz Amém.